Essa semana foi publicada uma reportagem no G1, portal de notícias da Globo, na semana exata no dia 4, que o título da chamada é o seguinte Bebê com algema e cassetete em post da PM gera polêmica em redes sociais. A imagem foi publicada em Twitter e Facebook da PM de São Paulo. Para advogado, foto coloca bebê em situação constrangedora e viola o ECA. Eu separei algumas informações dessa reportagem aqui, cujo link da reportagem vou colocar aí na descrição do vídeo, para a gente fazer uns comentários breves aqui a respeito dessa reportagem aqui. Primeiro tópico aqui da reportagem que eu vi, ele começa falando, gerou polêmica nas redes sociais. Não sei que polêmica que foi essa. Depois, gerou. Na verdade, quem gerou a polêmica foi o próprio G1, né? A partir da reportagem veiculada por eles, aí começou uma polêmica. Mas da postagem da criança falada em si, não gerou polêmica nenhuma no meu ponto de vista. Segundo, críticas de seguidores do Twitter. O que acontece? Na reportagem fala que no Twitter todo mundo meteu o pau. E no Facebook todo mundo falou bem, na maioria. Então, é no mínimo estranho, porque se você segue alguém no Twitter ou qualquer outra rede social, é porque você tem uma afinidade com aquilo lá. Então, quem segue no Twitter a página oficial da Polícia Militar é quem tem uma afinidade com a Polícia Militar. Será que quem tem afinidade com alguma coisa vai ficar metendo o pau? No mínimo, esquisito. Será que é porque no Face é mais fácil de saber quem fez os comentários no Twitter e não é tão fácil assim? Sei lá, não sei o motivo. Tudo bem. Vamos lá para algumas críticas que fizeram no Twitter. Se ela soubesse o que vocês fazem, choraria de medo dessa farda. Aí eu não sei nem quem fez esse comentário e me postaram lá no Twitter. Tudo bem. Pode ser que em termos eu até concorde, porque para ser policial nesse país nosso é difícil. Então, eu acho que é verdade. Ela poderia até chorar da desvalorização que é a falta de respeito que a sociedade tem para qualquer autoridade hoje em dia. Então, talvez, ela tenha até razão. Ela ia chorar não pelo motivo que ela pôs, mas por outros motivos. Depois, dei a outro comentário aqui no Twitter. Já vem com mini spray de pimenta e bombinha de gás lacrimogênio. O que é que tem também? Se são instrumentos como qualquer outro de afinidade de trabalho aí, dependendo da pessoa que vai fazer. Banalização e culto à repressão deveria ser crime. Banalização e culto à repressão? O que culto à repressão? Polícia militar? Culto à repressão? Putz! Eu não vou nem comentar esses caras aqui, porque esses caras aqui, a maioria não tem cultura nenhuma. Então, vamos pular com o que interessa. Daí vem esse cidadão aqui chamado Ariel de Castro Alves. Coordenador estadual do Movimento Nacional de Direitos Humanos e um dos fundadores da Comissão da Criança e do Adolescente do Conselho Federal do AB. Ele fala que a exibição da imagem viola o artigo 232 do ECA. Ele transcreve aqui o artigo que diz submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Daí eu dei uma pesquisada rápida no dicionário para ver o que é vexame e constrangimento que eu não sei. Daí o dicionário diz, vexame, tudo aquilo que causa tribulação ou dor, aflição, maltrato ou opressão. A menininha lá na foto não me pareceu estar sofrendo nada disso. Depois constrangimento, tudo aquilo que causa tribulação ou dor, aflição, maltrato ou opressão, situação moralmente desconfortável, embaraço, vergonha, vexame, falta de coragem diante de outras pessoas, acanhamento, encabulamento, timidez, algo desagradável que não se pode evitar, aborrecimento e descontamento. Eu não vi nada disso na criança lá. Sei lá, estavam constrangendo ela, sei lá, mas eu não entendi o que esse cara quis dizer. Tudo bem. Ah, fez uma piada mesmo. Dele, beleza, ele fala que a criança é colocada em uma situação constrangedora e vexatória. Foi exposta com uma arma, ainda que não seja de fogo, mas armas usadas para reprimir, como cacetete e algema. Daí, a tonfa ali no caso e a algema que ela estava usando, primeiro, acho que ele, não sei se ele é formado em direito desse cara aí, sei lá, mas a algema, ela está prevista na súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, quando que se deve usar a algema. E a tonfa ali no caso, ela é uma arma de menor potencial ofensivo. Eu não sei se ele está desatualizado ou não, mas no final de 2014 foi disciplinada pela Lei 13.060 de 2014 o uso de armas de menor potencial ofensivo e blá, blá, blá. Então o que acontece? Existe um princípio chamado escalonamento do uso da força, que nada mais é para deixar a arma de fogo como o último recurso a ser utilizado. Então antes do agente público aí usar a arma de fogo, ele tem que se valer dos outros meios, que são o que? Defesa pessoal, então se ela tivesse saído na foto assim, também ia ser constrangedor se ela está na posição de ataque, porque a mão também é uma arma, o pé se souber usar, tudo bem. Daí ele vai antes de usar a arma de fogo, se utilizar, se for possível, obviamente, o spray de gás de pimenta, o gás lacrimogêneo no caso, a tonfa, a defesa pessoal, o taser lá, aquela arma que dá choque. Então, para último recurso usar a arma de fogo. Então, esse cara aqui é psiquiatria para ele, porque eu não sei, putz, tudo bem. Ele falou lá, exposta com uma arma e tal, constrangedor. E tudo bem, então me diz uma coisa, se eu sou marceneiro, vou lá visto meu filho bebê lá de marceneiro, e ponho ele com um serrote na mão, é arma imprópria também, pode ser usado do mesmo jeito para matar alguém. Aí é constrangedor? Essa lei que eu falei aí agora, olha o que ela fala. Disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança em todo o território nacional. O artigo 2º dela fala o seguinte, Os órgãos da segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais, hein? E deverão obedecer os princípios da legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade, beleza? O artigo 4º fala, Daí, esse cidadão pegou e continua, Não são brinquedos, fazem parte dos instrumentos de trabalho da corporação, lógico. Então, quer dizer, se uma criança aparece com uma terra enxada, também pode ser usada como arma imprópria, vestida de marceneiro, seria uso indevido também? Dele faro, que houve uma utilização indevida. Puxa! Dele faro foi claramente entregue por um adulto que faz parte da corporação, complementou. E é proibido? Sabia não. Se eu tenho um filho, eu vou lá, eu sou policial, eu entrego a gema pra ele na mão dele, é proibido isso aí. Então, não sei onde que tá previsto isso aí. Dele fala, não contente, que isso pode causar problemas pra criança no futuro. Por ela ter sido colocada com símbolos de repressão. Que símbolo de repressão é esse que ele tá falando aqui? Pra mim, símbolo de repressão é a suástica do nazismo, o símbolo do ISIS lá, do Estado Islâmico. Símbolo de repressão, símbolo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, símbolo da repressão. Então, ele fala, por ter sido colocado com símbolo de repressão e violência de uma polícia vista como repressiva. Polícia repressiva? Lógico que é. Como é que você vai combater um criminoso se você não reprimir? Agora, o que acontece? O cidadão de bem é reprimido pela polícia? Eu nunca fui reprimido pela polícia, sempre andei, fiz o que eu tinha que fazer na rua aí. Nunca fui reprimido pela polícia. Que repressão é esse que ele tá falando? Deu ser constrangido, passou uma viatura do meu lado, falou, vai me pegar, vai me bater, vai me quebrar. De onde que ele tá tirando isso aí? Pode ser que isso aqui, que é vista como repressora, ele tenha pegado essa informação aqui na data folha. Foi feita uma pesquisa falando, dia 6 de novembro do ano passado, que 60% dos moradores da cidade de São Paulo temem a polícia militar. Eu não vou nem comentar essa reportagem aqui, porque na data folha todo mundo sabe que não é um instituto de pesquisa lá muito confiável. Aí a polícia militar do estado de São Paulo, na sua página oficial, respondeu sobre pesquisa de opinião, momento da verdade dos fatos relacionados com essa matéria que a folha de São Paulo e o data folha divulgaram aí. Então, explicando lá a falta de confiabilidade e tudo mais. Eu vou colocar o link também dessa reportagem pra vocês verem aí na descrição do vídeo. Ele fala que por causa disso, a criança pode passar por situações de constrangimento na escola. Constrangimento na escola? Todo mundo, se não passou, vai passar, meu irmão. Não interessa se tá com face, do que que for, o cara vai ter. E isso é bom! Pô, isso aí que é modelando o caráter da criança? É o tal da teoria do vítima, é todo mundo vítima, ninguém pode sofrer nada. Ontis, falou que eu tenho óculos, ó, quatro olhos, ontis, é constrangimento. Ah, pelo amor de Deus. E o outro, ah, é detalhe, ela vai ser constrangida por representar uma instituição séria que tem na hierarquia, disciplina, suas bases, fora uma porrada de outros valores e tudo mais. A inversão de valores no Brasil já é conhecida de um tempo atrás, mas essa reportagem aqui foi, assim, do peru mesmo. Depois, falou que vai pedir ao setor de direitos humanos do Ministério Público do Estado de São Paulo que analise o caso. A piada isso aqui, eu duvido que ele vai pedir. Se pedir, vai ser arquivado, porque isso aqui não... E aí, a PM, o que aconteceu? Oficialmente falando, mandou uma nota falando que a farda simboliza, entre outras coisas, a honra, civismo, patriotismo, proteção, civismo, honestidade, coragem e tudo mais. A dignidade da pessoa humana, também simboliza o juramento, sacrifício, muitas vezes, da própria vida, representado por sete policiais assassinados em 35 dias nesse ano, em prol do bem comum, que ninguém fala nada. Tá preocupado lá com a criança, por outro lado, tudo bem. Aí, o que acontece? Eu coloquei aqui, pra quem já assistiu, não tem interesse aí, ou curiosidade, assistiu o Polícia Militar, acompanha lá a realidade de como é que é, que você vai ver que a Polícia Militar trabalha mais com orientação do que qualquer outra coisa. É resolvendo o problema de briga, de visível, de família e coisas pequenas. O repressivo, é pra quem faz coisa errada, meu Deus. Não quer reprimir? O cara vai lá, mata, rouba, faz o que tem que fazer. Não, a Polícia não pode ser vista como repressiva, não vamos prender então. Deixa solto. Aí, o que acontece? Só pra arrematar aqui. O lema da Polícia Militar do Estado de São Paulo é o seguinte, nós, policiais militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana. E aí, o juramento que é feito quando os policiais militares se formam na instituição, e todos os militares das três Forças Armadas fazem esse juramento, só mudando algumas palavrinhas, ele fala o seguinte, creio eu, pra poder estar falando desse monte de bobagem aí, eu separei uma notícia aqui, que fala que no Reino Unido, a Netflix e o YouTube já tem mais adeptos do que televisão. Não só televisão, porque essa reportagem foi vinculada no G1, que é na internet. Mas hoje em dia, o que que eu fiz? Isso aqui, ó, é uma TV. Eu tirei a televisão da minha sala e fiz de monitor de computador. Por quê? Tem o YouTube hoje aí, que tem uma diversidade de conteúdo tremendo. Quando eu quero informação, eu assisto o Jornal da Cultura. Se você não assiste, se inscreve lá no canal do Jornal da Cultura, que inclusive dá pra você assistir o jornal ao vivo, pela internet, inclusive dá pra pausar, dá pra voltar. Excelente a iniciativa da TV Cultura, com relação ao Jornal da Cultura. E o que que é o melhor? E colocam lá sempre dois comentaristas, o apresentador, dois comentaristas, geralmente com posição no início meio opostas. E aí, você vê que a pessoa pode até tentar te influenciar, um lado ou com o outro. Mas você tem um nível e hábito de escolher o melhor. Não é uma imposição que geralmente os canais aí famosos querem te impor. A televisão já conseguiu impor pra gente, fazer a gente considerar um louco, um dos caras mais inteligentes que já te passaram no Brasil aí, que foi o Dr. Enéas. A Globo conseguiu fazer com que ele fosse visto como um louco e perturbado e tudo mais, e conseguiu fazer com que um cachaceiro analfabeto fosse visto como o melhor cara que existe. Meu, nada é feito de graça. Os caras não subiram ele de graça lá e afundou o Dr. Enéas de graça. Sabiam que se o Enéas tivesse ganhado, iam comer miúdo na onda dele. Porque não ia ter jeitinho não, o negócio de arrumar aqui, arrumar ali não. Então, tô meio revoltado aqui com essa reportagem porque... Tô postando até esse vídeo no canal aí, não tem nada a ver com o canal meu lá, de atividade física e tudo mais. Mas é porque isso aí revolta muita gente. A essa inversão de valores aí que eles querem transpassar, falando que... Como se a polícia militar fosse uma polícia repressora e tudo mais. Não entendo qual é a finalidade deles falar... Dele, né, no caso ali, querer falar isso e pior ainda que o G1 divulgar isso aí. Então, galera, foi isso. Um leve comentário aí a respeito dessa reportagem que foi essa semana aí. E... Que Deus nos ajude aqui porque esse país tá cada vez mais difícil, viu? Abraço aí pra todo mundo. Obrigado.